Hummm, bora para um vídeo super divertido, quem são as celebridades mais simpáticas do Brasil pra você? Me conta logo o que eu quero saber, vamos as 42 que eu já encontrei o blog social e são super simpáticas Curte e comenta, blog social começando Vamos começar por Adriane Galiceu, a ex Ayrton Senna, apresentadora da Fazenda Bom Seja fotógrafo famoso, seja celebridade, quando ela encontra alguém em algum evento, ela dá abraços e tira fotos com todo mundo Com Adriane Galiceu não tem tempo difícil, se teve, um dia eu nunca vi E você, já encontrou? Alexandre Borges é aquele ator super querido, no set de filmagem, gravando filme, novela e também dizem os santistas O pessoal que mora no litoral de São Paulo, que é super fácil encontrá-lo na praia e ainda fazer aquela foto com ele Que na maioria das vezes ele tá super simpático e disposto a abraçar, conversar e tirar foto com todo mundo Seja famoso ou anônimo Chegamos a Alexandre Pires, que é aquele cantor que muita gente acha que é difícil Mas não, muita gente que trabalha com eventos sabe que Alexandre Pires é aquele cara que tira foto com todo mundo Seja o contratante, seja o fã, seja aquela pessoa que o encontra em aeroporto Bom, ele tá sempre disponível pra atender todo mundo Pode ou não pode, ou é dever de todo famoso Já me conta que eu quero saber Tem também Antônio Calone Dizem, nos bastidores da TV Globo, é um ator super querido Que todo mundo acha super amável, sempre educado E aquele cara que sempre recebe nota 10 em qualquer novela, de qualquer elenco de ator e de atrizes Quando encontra fãs por aí, ele sempre tá disposto a fazer aquela foto Sempre com um sorrisão no rosto E muito feliz quando atende repórteres Bom, o Big Brother Brasil 24 acabou Mas dizem, todo mundo que já encontrou Beatriz, a Bia do Brás do Brasil Ela é super, mega, ultra simpática Seja com os fãs, seja com os repórteres, seja com os famosos Muita gente garante, aquela Bia simpática do BBB é a mesma Bia da vida real Vamos lá Chegamos então a Camila Pitanga Apesar de ter mais de 30 anos de carreira, nada subiu a cabeça de Camila É aquela pessoa que tá sempre disposta a dar uma entrevista A fazer uma foto, seja de paparazzi ou com os fãs E muitos colegas que já atuaram com ela no cinema ou na TV Garantem, ela é uma pessoa muito amiga Sempre disposta a ajudar e muito simpática Bora que a gente chega a Cariúcha Bom, ela já viveu momentos difíceis Seja de meme ou seja na fazenda da TV Record Mas parece que ela foi lá embaixo Muita gente cancelou a Cariúcha E depois ela voltou e aprendeu com os próprios ricos Tá fazendo sucesso no SBT E muita gente que tem encontrado nesses últimos tempos A Cariúcha em São Paulo e no Rio Garante Ela tá sempre disposta a tirar aquela foto A dar aquele abraço e conversar com o fã Bom, esse cara, Daniel, tem mais de 40 anos de carreira Ganhou muito dinheiro Fez muito show Apresentou o programa Planeta Xuxa nos anos 2000 Mesmo assim, nada subiu a cabeça do Daniel Ele tem os pés no chão É amado entre os sertanejos E amado também pelo público Dizem que um cantor sertanejo humilde como ele É muito difícil de encontrar Quem também é sempre disponível pra todo mundo É Evaristo Costa Já o encontrei em um shopping em São Paulo E mesmo apressado Ele parou pra fazer aquela foto Comigo, com outras pessoas Com um sorriso no rosto E só foi embora Depois que atendeu todas as pessoas No meio artístico Ele é conhecido pelas brincadeiras E muita gente sempre adorou ele Acho que a Sandra de Edinburgh sente muita falta Fabiano Augusto é aquele cara que ficou muito famoso no comercial da TV Tá lembrado? Foram muitos, vários E quando a turma encontra ele Seja no teatro, seja na rua, em São Paulo É aquele cara que sempre vai lhe dar atenção Vai fazer foto com você E sempre vai abrir aquele sorriso Mesmo em família Ele vai estar disposto a acolher todos os fãs Esse é o Fabiano A mesma coisa acontece com Ligue Menos Que Fábio Assumpção Dos bastidores da TV Globo Dizem que ele é um cara super fácil de trabalhar Mesmo em tempos difíceis O Brasil inteiro lembra Ele tava aí solto pelos interiores do Brasil Fora do luxo Fora da mordomia Ele queria mesmo é curtir a vida Deu a volta por cima E continua sendo um ator daqueles fenomenais Chegamos então a Fátima Bernardes Que, bom Apesar de ter apresentado o Jornal Nacional Ser uma das jornalistas mais bem, bem, bem do Brasil Ela vai pro Carnaval do Recife Tá lá nas ruas Ruas de Olinda Tirando foto com todo mundo Fantasiada O dinheiro não lhe subiu a cabeça Fátima tem os pés no chão E tira foto Cumprimenta Brinca Fala com todo mundo Seja na TV Ou seja na vida real A mesma coisa acontece com Fernanda Gentil Ela se tornou apresentadora da TV Globo Do esporte Ganhou seu próprio programa Mas pra ela Nada lhe subiu a cabeça Mesmo quando tava no auge Apresentadora da Globo Ela tava em lugares acessíveis Disposta a falar com os fãs Fazer brincadeiras Tirar fotos E sempre com um sorrisão no rosto Seja nos bastidores da Globo Ou nas ruas As pessoas falam bem da Fernanda Gil do Vigor É aquele cara que tem mais de 15 milhões de seguidores Nas redes sociais Ganhou muito dinheiro com comerciais E muita gente garante Ele é um cara super simpático Quando o pessoal encontra em evento Encontra em aeroporto Na TV Fora da TV Sempre disposto A fazer aquela foto Com todo mundo E também disposto A ser amigo De qualquer pessoa Seja famoso Ou não Grazi Massafera É uma das grandes atrizes Dessa nova geração Ficou muito famosa Depois do Big Brother Brasil Namorou e casou com Kawan Raymond Mas muita gente diz Que ela continua sendo aquela menina Do interior do Paraná Que quer vencer na vida Está sempre disposta A tirar fotos A abraçar o fã Conversar E quando pode Ela mesma vai sozinha Curtir shows No Rio de Janeiro Gugu Liberato Já partiu Está no andar de cima Nos deixou aos 60 anos de idade Em 2019 Mas eu pude conferir um domingo legal E um programa lá na Record E ele estava disposto A fazer aquela foto Cumprimentar todo mundo Sempre humilde Sempre simpático Esse era o Gugu Talvez isso mostre Por que ele foi Tão famoso E tão querido Entre jornalistas Fotógrafos Famosos E fãs Henrique e Juliano É uma das duplas sertanejas Mais bem sucedidas Dessa geração Mas Embora Tendo ganhado Feito muito dinheiro Feito muito show Feito muito sucesso Nada subiu a cabeça Dessa dupla Muita gente acredita Que é talvez A mais humilde Da música sertaneja E da música brasileira Muitos fãs Têm orgulho de dizer Henrique e Juliano São simpáticos demais Já a maravilhosa Ivete Sangalo Dispensa qualquer apresentação Quando o assunto É simpatia Ela Já há mais de 30 anos Fazendo sucesso No país inteiro Muita gente Que já encontrou Em eventos No palco Fora do palco Na TV Fora da TV Ela sempre faz questão De tratar bem Todo mundo Muita gente acredita Que Ivete É uma unanimidade No Brasil Já João Gomes É talvez O maior nome Do forró No Brasil E diferente De muita gente Que já passou Em tantos estilos musicais O cara Continua com o pé no chão Eu acho Que João Gomes É a verdadeira encarnação Do povo nordestino Aquele povo Que quer Somente curtir a vida Deixa a ostentação Pra outra hora Pra outro lugar E vamos lá Curtir a vida Você concorda? Juliana Paz É também Sabe aquela unanimidade Entre fotógrafos Paparazzi Jornalistas Repórteres Bastidores A TV Atores e atrizes Que trabalharam com ela Dizem que ela é uma pessoa Fenomenal Sempre disposta A ensinar E a aprender A trocar ideias E sempre com um sorrisão No rosto Pode ou não pode Ser simpática O tempo inteiro Chegamos a Laura Cardoso Hoje com mais de 95 anos E muitas novelas Que se tornaram inesquecíveis Pra mim e pra você Muitos atores Que trabalharam com ela Garantem Poucas pessoas na TV São tão humildes Como Dona Laura Cardoso Disposta a ensinar Disposta a dar aquela palavra amiga E disposta a receber também Laura Cardoso é aquela avó Que todo mundo queria ter Já Lázaro Ramos O marido da Thaís Araújo É também considerado Um ator Que está sempre disposto A atender bem o fã Tirar foto Sempre colega Nos bastidores Seja na Globo Fazendo novela Seja fazendo filme É muito difícil Até hoje Eu não encontrei Alguém que fale mal Do comportamento Do ator baiano Que é um cara Pra mim Super simpático E pra você Já Leonardo Não é de hoje Mas faz muito tempo Que muita gente Diz que é fácil Encontrá-lo Comendo cachorro quente Em Goiânia Tomando uma pinga Simples Com muita gente Simples Apesar de muita gente Garantir que ele É da ostentação Muita gente É prova viva De que esse cara É um dos caras Mais humildes Da música popular Brasileira Você concorda Ou discorda Deixa aí Que eu quero saber Chegamos a Luan Santana Apesar de ser jovem Luan já tem mais de 20 anos de carreira Mesmo assim Ganhando muito dinheiro Fazendo muito show É aquele cara Que tira foto Com todo mundo Tá sempre disposto A dar um abraço Leva uma vida Super reservada E sossegada E segundo Vários cantores Sertanejos É um cara Muito humilde E sempre disposto A ensinar E a aprender Luisa Raiz Bom Eu sou uma prova viva De que ela Quando encontra um fã Ela vai tirar foto Ela quer conversar Ela quer saber de você Nos bastidores Da TV Globo Dizem que é uma atriz Muito humilde Sempre disposta A ser amiga em cena E nos bastidores Uma amiga De fácil convívio Daquelas Que a gente leva Pra casa E aí Levaria? Vamos lá Que a gente chega A Márcia Full Se em tempos De vôlei Na seleção brasileira Ela já foi Uma jogadora Difícil de conviver E na fazenda Muita gente Diz que ela Hoje em dia É outra coisa Outra pessoa Trabalhando No SPT Quando encontra O público Nas ruas De São Paulo Márcia É sempre disposta A fazer aquela foto Dar aquele sorriso Brincar Com todo mundo Parece que Tempos de fazenda Ficaram para trás Marília Mendonça Partiu Tá no andar de cima Mas a gente ficou Com boas lembranças Dela Dos bastidores Dos grandes shows Do Brasil Muita gente Disse que era aquela pessoa Que tava disposta A tomar aquela pinga A jogar a conversa Fora A fazer novos amigos Podia ser no Nordeste No Sul Sudeste Centro-Oeste Marília Mendonça Ganhou muito dinheiro Mas ela queria mesmo Era curtir a vida Mateus Nastegale É um dos maiores Atores brasileiros E quando você Encontrá-lo na rua Acho meio difícil Ele não te tratar Muito bem Tirar uma foto Com você Conversar com você Seja nas redes sociais Quando fizer alguma pergunta Em seu perfil Dificilmente Ele não vai te responder É aquele ator Que a fama Não lhe subiu a cabeça E ele continua Competente E muito humilde Mateus Alegrede O Mateus Do BBP 24 Foi eleito Por muitos jornalistas Fotógrafos Que cobriram O último Big Brother Com um dos caras Mais simpáticos Dessa edição Muita gente Diz que Apesar de ter Ganhado o prêmio De vice-campeão Ter feito vários eventos Mateus continua Provando Fora da casa Que é um cara Com os pés no chão E continua Muito humilde Disposto a fazer Aquela foto Com todo mundo A mesma coisa acontece Com o Michel Telor Mais de 20 anos De carreira Muita gente muda O Michel não Muita gente Diz que ele Em shows É simpático Fora da TV É simpático Na TV É simpático Colegas Que já trabalharam Com ele Garante O cara Tá sempre Disposto A uma conversa A uma foto Com fotógrafos E com paparazzis Nani People É aquela figura Que tem sempre Um sorrisão Disposto A dar Pra você Eu já encontrei Em alguns lugares E ela tá sempre Feliz Dando abraço Sorrindo Pra todo mundo Tirando foto Pra todo mundo Se você vê-la Na TV Vê-la nas redes sociais Ou pessoalmente É a mesma pessoa Sempre levando Muita alegria Pra mim Pra você E pra todo mundo Simplicidade total Natan Ou Natanzinho É uma das figuras Mais queridas Do forró Atualmente De norte a sul Seja em São Paulo No Rio Ou no Nordeste Muita gente garante Que esse carinha Super jovem É simpático Com todo mundo Tira foto Com todo mundo E no seu palco Já subiu Muita gente Que sonhou Com uma chance Num grande evento E o Natan Sempre tem humildade Pra dar a chance A todo mundo Paolo Oliveira É considerado Uma das mais Belas atrizes Do Brasil Sucesso na TV Sucesso No Carnaval Do Rio de Janeiro E sucesso Entre os fãs Muitos jornalistas Paparazzis Que cobrem eventos Garantem Ela é aquela pessoa Que sempre vai dar um sorriso Sempre vai fazer aquela foto Sempre vai atender Bem os fãs E aí Toda atriz Todo ator Deveria ser assim? Pois é Reinaldo Giannechini Sofreu muito preconceito No início da carreira Justamente com outras atrizes Outros atores Ele aprendeu E hoje é um grande ator Do Brasil Muito sucesso fez E nada lhe fez Subir a cabeça Hoje Muitos atores E atrizes Fazem muitos elogios A ele E muita gente garante É fácil encontrá-lo Correndo Nas praias do Rio E tirando foto Com todo mundo Amiglis Pois é Simone Mendes É aquela figura Que muita gente Adora ela Nas redes sociais Seja cantando Música sertaneja Cantando forró De norte a sul Do país Nos bastidores Entre os cantores O pessoal que trabalha Com a música E os fãs Dizem que é uma pessoa Super Mega Ultra Simpática E de muito fácil Acesso Parabéns pra ela Solange Almeida Também Ex-cantora do Aviões De forró Hoje em carreira solo Muita gente Faz muitos elogios A Solange Sempre disposta A atender os fãs Atender fotógrafos Jornalistas Dificilmente Ela negará Uma entrevista Mais de 20 anos De carreira E muita gente Garante Continua humilde Como no início Muita coisa mudou Dinheiro Mas a humildade Não Chegamos a uma figura Polêmica Susana Vieira E eu já encontrei No Projac Da TV Globo Dizem que ela é antipática Susana é simpática Desde que ela seja O centro da atenção Que todos os microfones Fotografias Tudo girado pra ela Ela vai falar com você O dia inteiro Porque Susana É uma estrela E estrela Tem que brilhar Concorda ou discorda? Tata Werneck É aquela pessoa simpática Dos bastidores Da TV Globo Simpática Nas redes sociais Simpática No seu programa E muita gente Fotógrafos Fãs Jornalistas Todo mundo Garante Ela é muito humilde Ela é muito simpática Muito brincalhona E ela vai sempre Me dar atenção Quando você encontrá-la Pode ou não pode? Chegamos a Tiago Abravanel Que também é um cara Que já encontrei Algumas vezes Ele dá atenção Pra todo mundo Quem mora em São Paulo Ou no Rio de Janeiro Você pode vê-lo Em qualquer lugar Seja na periferia No centro da cidade Nas coisas mais bacanas Da vida Tiago vai sempre Tratar bem Um fã Alguém que quer uma foto Ou um amigo Tiago é aquele cara Que trata todo mundo Igual Tony Ramos Tá na carreira Há mais de 60 anos Brilhando Sempre fazendo Muito sucesso E até hoje Não encontrei Alguém que falasse Mal dele Seja dos bastidores Da TV Globo Dos programas Da TV Globo Em peças triatrais Ele é um cara Super acessível Super amável Super amigo Nunca encontrei Alguém falando Mal desse cara Concorda Que é super humilde Xuxa Menegel Também a encontrei Muita gente Já E todo mundo Garante Ela é aquela pessoa Que quando você vê-la E ela pode Ela sempre vai conversar Com você Vai tirar fotos Desde a época Da Globo E também da Record Em qualquer programa Ela tira fotos Com todo mundo Só vai embora Depois que Tirou foto E que abraçou Todas as pessoas Isso é humilde Ou não Zeca Camargo Foi apresentador Da TV Globo É apresentador Da Band E muita gente Que já encontrou Em qualquer lugar Do Brasil Garante Mesmo se ele tiver Com pouco tempo Ele vai tirar Uma foto Com você Ele vai te dar Um abraço E a vida vai seguir Ele dificilmente Nem sei se isso Já aconteceu Ele vai virar As costas Para um fã Ou admirador E aí Alguém que está Nessa lista Você retiraria? Ficou faltando Alguém nessa lista? Lembrando que é um velho Resumo Plata Social Tchau